Tá aí gente, mais uma bainha original, preste bastante atenção, aí é o lugar que você vai tá marcando, tá bom? Bainha original se encerra aí, aí é o final da bainha, tá? Você vai cortar onde que eu tô colocando o alfinete, tá bom gente? Nunca se esqueça aí ó, corta aí, beleza? E você vai desmanchar a bainha, com o maior cuidado possível, pra que você não rasgue. Porque devido a lavagem aí, né? Quando eles lavam a calça, aí essa lavagem do tecido, eles usam aquela pedra, né? Pra dar essa tonalidade mais clara pro jeans, aí é onde que enfraquece, enfraquece o jeans, e é onde que corre o risco de rasgar, entendeu? Isso aí ó, eles tão desmanchando, né? Vim pra um lugar mais sossegado aqui, que tá uma barulhada de uma obra do lado. Aí ó, eu seguro a tesoura nessa posição aí ó, eu acho que é mais fácil pra gente poder tá desmanchando a bainha. Não é verdade? Olha pra você ver. Não é fácil não, viu? Chega, final da bainha, a mão da gente tá toda dolorida. Tem gente que desmancha com o estilete, né? A gilete. Não é o meu caso. Vou dar uma esticadinha na mão aí, ó. Vem puxar os dedos, pra poder esticar a mão. E guarda o batido da lata, que não é fácil não. Quem costura sabe o que eu tô falando. Aí a gente vai tá limpando, né? Aconselho a vocês, sempre que terminar um, de desmanchar um serviço, deixar bem limpinho, não deixa o serviço com linha não, porque quando você fizer o seu acabamento, não vai ficar legal. Não vai ficar um serviço bacana. A gente tá desmanchando aí, né? Agora, tá vendo essa distância aí, ó, da bainha? Aí onde que eu vou cortar? É um pouquinho menor do que a largura da bainha, tá bom? Então, se você cortar ela mesmo, a largura, ou maior, quando você for fazer a bainha, ela vai embolar aí dentro e você não vai conseguir despontar a bainha. Então, procure cortar um pouquinho menor. Não é muita coisa não, é pouquinho, olha aí pra você ver, ó. Tá vendo? Quase a mesma coisa. Tá? Agora a gente vai limpar. Precisa cortar todo o tecido também não, senão depois também vai ficar pulando o tecido, entendeu? Gente, desde já eu convido a vocês a se inscrever aí no nosso canal, vem fazer parte aí da nossa família, costurando e semeando com a Gabriel. Olha que show que ficou limpinha, ó. Tá vendo? Limpinha ainda ficou um bom pedaço de tecido, pra não colher o rito, é isso que escapulita. Costura aberta, tá? Sempre que você puder, vou fazer a costura aberta, porque é preferível do que deixar grosseiro. Eu prefiro a bainha original, pra mim ela tem que ser massinha, porque senão ela tá muito grossa. Tira aí, né, o overlock, tira o excesso de linha, não abri a costura e nunca se esqueça, tá bom? A gente tá passando uma costura, reforçando essa costura que tem aí, porque senão ela fica frágil. Esse lado já é um lado aberto, né? Aí, desmachar o outro lado também, né? Então, você nunca se esqueça. Nem corta pra mais, e nem corta pra menos. Pode cortar exatamente aonde que você marcou a bainha. Entendeu? Isso aí, ó, levei lá na mesa, e vou cortar, beleza? Pronto, já cortei, abri certinha, e agora a gente vai vir encaixando, sempre procurando colocar as partes corretas, tá? Se for preciso, você ajusta a bainha um pouquinho pra ela encaixar certinho pro tamanho da boca da calça. Isso aí, abri a costura, porque é costura aberta. Costura com costura. Tá vendo aí o alfinete? Até ficou um alfinete aí, ó, aonde que eu cortei. Prega. Exato, ou um pouquinho pra fora, pra que você possa ter espaço. Nunca pra dentro, tá? Não prega pra dentro da bainha, não. Se você passar a costura pra dentro da bainha, você vai ter dificuldade em pespontá-la. Isso aí, ó. Agora a gente vai vir pespontando, tá? E eu já convido a você, tá? compartilhando o nosso vídeo aí com mais pessoas, ajudando o canal a crescer. Ah, e nunca se esqueça, deixa aí seu joinha. Custa nada, dá um joinha aí, por favor, pra ajudar o canal, porque é assim que o nosso canal consegue ser enganjado. Faz o retrocesso com muito cuidado, tá bom? Isso aí, ó. Vem pespontando. com seu próprio dedo, você vai sentindo essa parte de baixo, aí, ó. Pra não pular o ponto. Ajeita direitinho, pra não escapulir tecido. E vem pespontando. Lembrando que eu tô usando a agulha de 18. Aí eu dou uma batidinha. Tô usando a agulha de 18, tá? Tô usando duas linhas em cima e duas embaixo. Tá? Se você tem a linha de pesponto, bacana, usa a sua linha de pesponto. Caso contrário, faça igual eu faço. Eu coloco sempre duas linhas de costura. Isso aí. Tô terminando a bainha. Tá vendo? Tá ficando bem bacana, ó. Bem macinha. Não tá aquele serviço grosseiro. Meu Deus. Não fica bonito. Não fica bonito mesmo. Quando a pessoa deixa o serviço grosseiro, não fica bonito. Isso aí, ó. Terminei. Olha pra você ver que excelência. Valeu, joinha. Deixa o seu joinha aí. Compartilha. o nosso canal. Tá? Comente. E ative o sininho de notificação. Tá bom? Gente, obrigado. Jesus abençoe vocês. Tá? Forte abraço. Eu sou o Arley Abreu do canal Costurando e Semeando com Arley Abreu. E passo mais uma vez com técnicas de costura pra você. Jesus abençoe a todos e um beijo no coração. Fica com Deus. Tchau.